É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal Estamos começando o mês de setembro e o mês de setembro é o mês que nos leva ao encontro da palavra de Deus o mês em que nós nos reservamos um pouco para descobrir essa tão bonita espécie com que Deus resolveu conversar conosco e a cada domingo nós nos encontramos com o Santo Evangelho que nos alimenta, nos fortalece nessa caminhada e neste domingo Jesus quer nos propor esse caminho mais forte esse caminho de um compromisso maior assim como ele vai colocar para todos nós que o ouvimos se alguém quiser me seguir, mas não odeia o pai, a mãe, o irmão, enfim não é digno do reino Muitas vezes a gente para nessa questão odiar O que é o odiar nesse conceito de Jesus? É claro que a palavra de Deus tem esse conceito pesado para exatamente dizer, não de um ódio como nós compreendemos na força humana mas esse amar menos Deus nos quer sempre nesse amor maior Ele em primeiro lugar e a partir dele tudo aquilo que nós podemos construir e não é contraditório Muitas vezes a gente percebe isso no dia a dia da nossa vida quando tantas outras preferências entram de frente a essa proposta aqui é o nosso encontro com Deus Talvez você já tenha passado por isso Quantas vezes você deixa de participar de um momento celebrativo, por exemplo por uma outra questão É um compromisso, é um ato de família, é uma situação assim Você pode compreender a partir deste versículo De fato, eu estou deixando o amor por Deus num segundo plano Estou buscando outras coisas que coloco para mim como se fossem essenciais A radicalidade do reino é assim Por isso que Jesus fala muito desse compromisso maior Aquele que não carrega a sua cruz, não é digno do reino Exatamente por quê? Porque às vezes nós queremos seguir Jesus do nosso modo De maneira muito fácil Ou quase que tirando essa carga que o reino nos propõe Não nos impõe Porque é um caminho que nós seguimos Seguir o reino de Deus é um caminho de renúncia constante É um buscar todos os dias esse esforço Esse desejo do mais alto Da compreensão maior E aí, claro, Jesus continua nos propondo esse projeto de trabalho Quando ele coloca aqui Qual é aquela pessoa que vai construir uma casa Sem antes conduzir bem o caminho para chegar ali Claro que dentro do projeto de Deus Dentro do projeto da construção do reino de Deus É preciso que a gente tenha as coisas muito bem determinadas Planos Saber agir Há um início, um meio e um fim Não estamos aqui porque nós não temos o que fazer Não queremos seguir Jesus porque nos falta um outro plano Não Nós sabemos aonde queremos chegar O céu é a nossa meta, é o nosso limite Mas chegar no céu exige um processo, um comprometimento Uma ação que o tempo todo nos leva a compreender isso Então dentro da caminhada com Deus Recorda hoje a liturgia da palavra, por exemplo, o livro da sabedoria Pedimos essa graça de Deus para que a gente possa compreender muito mais Tudo aquilo que é o céu Às vezes nós queremos imaginar da nossa forma É comum encontrar cristãos que pensam o céu, pensam o reino de Deus Do nosso mundinho, da nossa forma E isso é difícil a gente tentar compreender aonde Deus pode nos levar Qual é o tempo de Deus? Qual é a proposta do reino de Deus? E aonde eu me encontro nela? Tomar a cruz, buscar um amor maior Não renunciar aos amores humanos? Não, seria estranho pensar que Jesus nos propõe isso Porque ele também nos leva à compreensão do amor Nos leva a compreender que a força de amar os outros que compõem a nossa vida Isso é importante também O amor se constrói, não é verdade? O amor é essa forma tão bonita da gente não viver renúncias Mas aprofundar cada vez mais relacionamentos Quando a gente entra nesse projeto a gente compreende qual é a radicalidade do reino Podemos dizer que a liturgia da palavra de hoje nos propõe isso Radicalizar o nosso seguimento em Jesus Sermos cristãos, pessoas organizadas Para que a gente compreenda bem o que esteja fazendo Passo a passo, aonde eu quero chegar De que forma eu quero chegar para alcançar esse caminho do reino de Deus E assim a palavra nos propõe nesta semana toda O nosso modo de compreender aonde eu estou e aonde eu quero chegar A partir desta palavra Jesus nos pede, aquele que não é capaz de carregar a cruz De renunciar tantos outros amores Esse não é digno do reino dos céus Busquemos o reino Tenhamos a coragem desse passo maior Deus abençoe você